O reparo de iPhone é o que dá mais dinheiro na bancada de um técnico e talvez você sonhe ou tenha vontade de trabalhar reparando o iPhone, mas acha que não tem demanda, que na sua cidade não tem e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar o passo a passo pra você conseguir encher a sua bancada de serviços de iPhones aí na tua cidade. Então fica no vídeo que o vídeo tá bem legal. Fala moçada, bem-vindo a mais um vídeo. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Ed, tenho esse canal aqui no YouTube já faz quase 10 anos só trazendo dica boa pra tu que é técnico, pra tu que sonha em ser técnico, você aí que tem vontade de trocar vidro, de reparar placas, tudo isso eu trago aqui pro canal, é o dia a dia. Então o que você vai fazer? Você vai ajudar o Ed a crescer o canal. Então te inscreve porque 60% das pessoas que assistem o meu conteúdo ainda não é inscrito e deixa o like agora no começo, porque se tu deixar pro final, tu vai esquecer. Dito isso, olha só, eu vou te mostrar os serviços que eu tenho na bancada hoje. Esses aqui são os serviços de hoje, de iPhone, e você vai ver junto comigo. Vem aqui pra bancada aqui, eu vou dizer cada um desses iPhones o que é pra fazer aqui. Vamos começar com esse 14 Pro Max. 14 Pro Max aqui, troca de tampa, deixa eu olhar, tá ligado? Mas eu vou apagar aqui a foto da cliente, tá aqui ó. Troca de tampa desse 14 Pro Max aqui. E aí você vai perguntar, se é troca de tampa, por que o aparelho tá aberto? Porque a gente vai desmontar, a gente vai tirar câmeras, a gente vai tirar Face ID, pra gente passar no laser. Eu tenho máquina laser, mas como eu já gravei em outro vídeo, alguns aparelhos eu desmonto. Então tá aqui a tampa pra gente trocar. iPhone XR transformação. Isso aqui é um iPhone XR transformado no iPhone 14. A gente não finalizou ainda porque falta só a câmera. A gente tem essa câmera aqui. Inclusive, deixa eu dizer pra vocês aqui uma coisa. Você que tá precisando de câmera de iPhone, a Inova Insumos, que é a patrocinadora do canal, tem câmera de iPhone a partir de R$95,00. Câmera traseira de iPhone 11. Você tá achando difícil encontrar na tua cidade? Os técnicos estão cobrando caro? R$95,00, pai. Câmera traseira, câmera frontal, conjunto completo. R$35,00, ou é R$30,00, sei lá. Uma coisa assim. Lógico, se você me acompanha, você já sabe. Não dá pra usar a infrared, mas dá pra usar o flex dela pra recuperar a outra. Então você consegue. Além da câmera frontal, vai o módulo completinho. Lá na Inova Insumos, acessa aqui, ó. Lê esse QR Code, ou acesse, ou siga a Inova Insumos lá no Instagram, que eles têm tudo pra manutenção. Desde máquina, vidro de iPhone, tudo. Inclusive, Inova Insumos. Tem uma reclamação pra vocês aqui nesse vídeo, viu? Fica aí que você vai já ver. Vamos voltar aqui. Essa carcaça transformadora a gente comprou lá. Porém, esse XR aqui tá com defeito na câmera. Então, antes da gente finalizar pra entregar, é só aguardando a câmera chegar aqui. Quando a câmera chegar, eu finalizo ele aqui. Eu acho que chega hoje ou amanhã, e aí eu já despacho. Já tá transformado, já tá tudo. Gravei o vídeo pra vocês, inclusive, pra botar aqui no canal. Esse 12 Pro Max, pessoal, é pra fazer... Isso aqui é de técnico, esse. Esse aqui é pra fazer tampa traseira do 12 Pro Max. Fazer tela. Tá aqui, ó. Tela do 12 Pro Max. Fazer também bateria. Ele tá com mensagem de bateria aqui, ó. Tá? Bateria com manutenção e serviço. Então, eu vou também ter que fazer a bateria dele. A bateria já está aqui, pra gente colocar a bateria nele. E eu vou fazer um teste de tirar mensagem, que você vai ver que ele tá com mensagem de tela, ó. Aqui, ele tá dizendo aqui, ó. Tela não reconhecida, peça desconhecida. Quando você vem aqui, ó. Tela, peça desconhecida. Eu vou tentar fazer uma atualização, e eu vou gravar um vídeo separado desse aqui pra vocês, nesse iPhone. E também Face ID. Esse iPhone aqui é muita coisa pra fazer nele. Esse outro aqui é de um aluno meu, que mandou pra gente fazer o 13 Pro. Não é o 13 normal. É o 13 Pro. A troca do vidro. Inclusive, eu acho que eu gravei essa aula aqui, porque nós estamos renovando no nosso curso online o módulo de iPhone sem segredos. Eu tô gravando o módulo novamente, de uma maneira mais leve, pro aluno entender que não tem nada demais. Porém, agora vem a minha reclamação. Pô, Inovinsons. Aí você me quebra, né? Não tem vidro do 13 normal e 13 Pro. E aí vai chegar só amanhã. E aí eu vou pegar na outra loja, lá em Teresina, na B3, porque lá tem esse vidro aqui. Tô esperando o vidro chegar pra finalizar o do cliente. O aparelho já tá aqui, ó. Só esperando esse vidro pra finalização. O aparelho já tá limpo, já tá ok. Tá só esperando o vidro pra finalização desse aparelho aqui. Então, iPhone 13 Pro e o XS Max da minha comadre. Que ela disse assim, Ah, eu tava usando e apagou do nada. E isso aqui eu troquei a tela. Isso é uma tela OLED. E a história dessa tela é engraçada. Eu não sei se tu lembra, Mário, que essa aqui é daquela que eu mandei ela colocar a tela em céu. Você já viu um técnico pedir pra cliente colocar a tela em céu no celular dela? Pois é, esse celular é da minha comadre. E o que eu pedi pra ela foi isso. Coloque a tela em céu no seu aparelho. Por que, compadre? Aí eu falei pra ela, disse assim, Porque a tela em céu, quando você deixar cair, ou quando o João, que é filho dela, deixar esse aparelho cair e quebrar, vocês não podem ver até a tampa dele aqui, ó. Tá trincada aqui atrás. E eu já sabia que ia acontecer alguma coisa. Quando ele deixar cair e quebrar, essa tela aqui, ela vai quebrar com facilidade. A qualidade dela é superior à tela em céu. Porém, pronto, o 12 Pro Max tá com tela em céu. Olha comigo aqui, o 12 Pro Max. Tá aqui, ó. 12 Pro Max com tela em céu. Esse 12 Pro Max caiu, quebrou aqui. Quebrou aqui, mas o que que acontece? Olha o que que tá acontecendo aí. Eu consigo usar, né? O aparelho tá usável. Necessariamente eu não preciso trocar a tela agora pra usar. Tô usando o aparelho. E o que que acontece com a tela OLED, Mário? Quando ela cai? Ela só apaga. Ela só apaga. Ela só apaga. E aí, ela veio, colocou uma tela OLED. Olha só. Colocou tela OLED. Eu cobrei o valor de tela OLED, porque a qualidade era superior. A tela apagou. Ela veio colocar de novo. Eu disse, comadre, coloca uma tela em céu. Aí, o que que eu vou fazer pra senhora? Agora eu vou cobrar só o preço da tela. Aí, cobrei. Daquele jeito. Que só nós técnicos que temos acesso. Cobrei só o preço da tela pra ela. Quebrou de novo. Eu disse, comadre, coloca uma tela em céu. Cara, ela colocou uma tela em céu. Ela usou muito, 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 muito tempo. Tipo assim, quase uns oito meses, um ano, quase. E aí, a tela quebrou. O filho dela quebrou a tela. E ela veio pra trocar a tela. E eu não tava. Eu tava pra São Paulo. E aí, ela foi e colocou essa tela OLED. Aí, ela me liga e diz assim. Acho que ela tava uns dois meses, no máximo, né? Com essa tela. Compadre, meu celular apagou do nada. Aí, o Pablo, que é meu brother, ficou sorrindo. Do nada, igual tu fala lá no Instagram, lá dos clientes. Inclusive, segue lá no Instagram. Pra ver conteúdo técnico, é arroba dicas do Ed. Pra ver brincadeira, bom humor, arroba Ed com o céu. E aí, o Ed ficou rindo. Ela trouxe o aparelho. A tela tá perfeita. O problema desse aparelho aqui é placa. E aí, eu mandei esse aparelho. Como ele é o XS Max, tem que abrir as placas. E não é a minha especialidade. Eu sei consertar esse aparelho aqui. Ele tá com a FUG 300 miliamperes. É muito simples de consertar. Mas como tem que abrir as placas e unir as placas, que não é difícil. Eu mandei pra um colega meu, que é o cara que é referência na minha cidade aqui, dos iPhones. O que que acontece? Ô, pô, Maclés. A gente não me fode, né, cara? Minha comadre me ligando dia, sim, dia também. Compadre o celular, eu preciso pagar as coisas, preciso pagar as coisas. E aí, o cara aprontou o celular, eu mandei ele buscar lá. E eu vou fazer o aparelho aqui. Por quê? Porque eu vou desmembrar ele e vou remembrar de novo. Porque eu fiz o pedido do material, porque o conhecimento aqui eu tenho. Tenho placas pra testar antes e, principalmente, placa pra tirar o componente desse XS Max aqui pra colocar. Então, aqui tá fácil. Mas aí tu vai te perguntar, pô, Ed, mas eu não sei consertar iPhone. Cara, você tem que se procurar especialização. Você tem que procurar se qualificar. Veja, ó, aqui tem, ó, serviço de... Essa aqui, que a gente trocou a carcaça, é troca de periférico. Isso aqui não é conserto, periférico. Eu tô desparafusando e parafusando. E nem isso, você não sabe, ó, você que tá assistindo até agora pode não saber. E é fácil. É treinamento. Aqui é troca de tampa. Mas pra eu trocar essa tampa, eu vou passar no laser. Eu vou ter que desmontar, vou ter que tirar câmera, tirar Face ID. Eu não sei se eu vou precisar tirar a placa aqui. Deixa eu olhar aqui se eu vou precisar tirar a placa. Não, não vou precisar tirar a placa dele. Mas câmera e Face ID, sim. Bateria, às vezes, você vai precisar tirar também. O ideal é você desmontar ele completo. Deixar só a carcaçazinha lá pra ir passar o laser. Esse 12 Pro Max aqui, ó, Face ID, tampa traseira, bateria e tela. Cara, aqui o mais difícil é só Face ID. E nem é difícil. É uma coisa que depende de estudo. Essa aqui, a troca de vidro. Cara, a troca de vidro é muito lucrativa. Essa troca de vidro aqui, eu vou pagar, sei lá, uns 15, 20 reais nesse vidro. Pra técnico, esse aqui é 350 reais. Pra técnico, se fosse cliente final, era mil conto aqui. Porque esse é o 13 Pro. A tela dele é tão cara quanto a do 13 Pro Max. E esse 12 Max aqui é o da minha comada. E tu fica te perguntando como que eu fiz pra ter esse monte de serviço. Vou te passar agora três dicas que você vai ter que seguir se você quiser ter serviço de iPhone na sua bancada. Dica 1. Poxa, mudou o cenário. Pois é, o celular travou enquanto a gente tava gravando que a bateria tava fraca. Já pra comecei aqui a fazer o 14 Pro Max. E aí a gente botou pra carregar um pouquinho. Bora terminar de gravar o vídeo pra galera. Dica 1 é, você vai precisar estudar. Você vai precisar se qualificar. Não dá pra você meter o foda-se e querer consertar o iPhone. Porque você viu que na sua cabeça, eu sonhei que eu era consertador de iPhone. No outro dia eu vou pegar iPhone de cliente pra consertar. Não é assim. Você vai ter que se qualificar. Existe muito curso bom. Curso online, curso presencial. Existe muitos professores bons. Todo dia alguém me pergunta, é de qual o melhor, qual o melhor. Cara, o melhor é o que você se identifica mais. Aquele do qual a linguagem que o professor fala é a linguagem que você assimila melhor. Não adianta tu ir pra um professor e dizer, não, mas eu vi o professor consertando um 20 Pro Max. Se o professor é fera, eu vou estudar com esse. E aí, tu não entende porra nenhuma do que o professor fala? Não adianta. Acompanha os professores no Instagram, nas suas redes sociais, no YouTube, como tu tá fazendo aqui, me acompanhando. E aí, tu decide qual professor fala de uma maneira mais fácil pra ti. Qual professor tu consegue te identificar mais, consegue entender melhor. Beleza? Essa é a primeira dica e ela é obrigatória. Inclusive, se você quiser estudar, o professor Cristiano vai estar aqui em Teresina, se você for do Nordeste, ensinando Android e iPhone. E o professor Janderson e o Thiago Nerd também vão estar no Nordeste aqui em dezembro, ensinando exclusivamente iPhone. Então, você vai ter que se qualificar. Independente de qual seja o professor. Segunda coisa, você vai ter que investir em ferramentas. Se qualificou, tem que ter a ferramenta correta. Isso aqui é um exemplo de ferramenta que a gente usa pra fazer praticamente tudo nos iPhones. A gente usa essa ferramenta aqui quando a gente vai trabalhar com periféricos, com programação, com reprogramação de memória. Então, você vai ter que investir em ferramentas. Olha, esse XS Max aqui, ó, tá parado porque eu tô sem a separadora de placas. Que eu vendi a minha pra um aluno Marcelo e ele tá ganhando dinheiro lá, viu? O Marcelo comprou. A minha separadora de placas comprou uma programadora na minha mão e tá ganhando dinheiro lá na cidade dele. E aí, eu fiquei sem a minha aqui, vou ter que comprar, vou desmembrar e vou fazer. Porque eu já treinei, não nesse aparelho aqui de cliente, mas nas placas. Eu tenho até essas placas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque tem muito professor mentiroso. Olha o Bartem, professor mentiroso. Mente para caralho. Tá aqui, ó, as plaquinhas de iPhone que eu treino. Eu já treinei e tá aqui. Tem até uma placa que já tá desmembrada aqui, ó. A gente fazendo a limpeza, fazendo tudo, ligando a placa. Então, aqui é meus treinamentos. Só que aí, pessoal, tem coisas que você ama, tem coisas que você gosta mais ou menos. E não é uma coisa que me toca muito o reparo de placa. Porque eu amo troca de vidro e eu acho que é muito lucrativo, acho que é mais fácil, é melhor. Porém, é para em placa também dar um bom dinheiro e eu vou fazer por necessidade. Eu vou fazer por necessidade e depois eu qualifico um técnico meu. Então, você tem que comprar, tem que investir em ferramenta. E a terceira dica para você, de ouro, para encher de serviço. Qual é, Mário? Vê se você... Divulgação. Capaz, parece que a gente tá conectado. Parece que eu conectei aqui no Mário. Divulgação, galera. E você pode estar se enganando. Eu falei divulgação, não falei tráfego pago. Você pode dizer, mas eu não sei mexer no seu... Cara, divulgar é você divulgar no seu stories. É você mostrar o serviço. Ah, foi limpar um iPhone. Mostra que você tava limpando o conector do iPhone e diz assim, Olha, cliente, quando você precisar ir de limpar o conector do seu iPhone, que ele não estiver carregando direito, traz aqui comigo que eu faço o serviço no seu iPhone. Fala assim, se garante. Eu faço o serviço no seu iPhone. Desse jeito, você vai ficar na cabeça das pessoas. Ah, o Mário faz o serviço no iPhone. O ciclano faz o serviço no iPhone. O cara faz o serviço no iPhone. Quando o dele quebrar, ele vai te procurar. Que as pessoas entendem a propaganda, a publicidade e a divulgação de forma errada. Elas imaginam que é assim. Principalmente de manutenção de celular. Eu vi uma propaganda. Eu vou... O Mário não sabe disso ainda. Mas eu vi uma propaganda. E olha o que aconteceu, mano. O cara tava fazendo uma propaganda de... Google Ads, né? Google Ads pra conselho de celular. Beleza. Aí ele pega... Olha a coincidência. Pra você ver como tem muito cabo aí esperto. O celular caiu. Ele diz assim, Estou aqui com uma fulana que acabou de cair o celular dela, mas trincou só o vidro. E ela vai procurar aqui quem conserta no Google. Pô, eu acho que a pessoa vai tá procurando no Google na hora que o celular dela quebra. O celular da pessoa quebrou. Dificilmente ela vai conseguir pesquisar no Google porque o celular tá quebrado. O celular dela. Então, tem a pesquisa no Google. Ela é válida demais. Eu tô falando do caso dessa propaganda. Que era muita coincidência cair e quebrar. Aí as pessoas confundem. O que você tem que ser lembrado como consertador de iPhone. Se não, não chega. Você tem que ser lembrado. Pra técnico e pra cliente final. Oferece no teu grupo de técnico. Oferece pros teus técnicos mais chegados. Quando você estudar, se qualificar e comprar ferramenta. Fala pros caras. Traz. Precisou de saúde de bateria? Traz aí pra mim. Eu te cobro 100 reais aí. Levanta a saúde da bateria pra ti. Precisou trocar tampa? Traz pra mim aí que eu faço. Porque de cara... Cara, aqui na cidade tem uns 200 técnicos, né? Uns 200. Eu acho que 10 técnicos mexem com iPhone. E desses 10, 2 consertam iPhone. 3 se eu me colocar. É basicamente isso aí mesmo. Cara, olha que loucura. Na cidade tem 200 técnicos. Tanto que tem loja, quanto que trabalha em casa. 10 trabalham com iPhone. Desses 10 trabalham com iPhone. 2 consertam. E se eu me colocar no meio desses 2, 3 consertam. Eu pego muitos serviços pra técnico também. Inclusive, metade desses serviços é de técnico, outra metade é de cliente. Então, pra você ver. Oferece pros teus amigos técnicos. Faz o trampo. Faz bem feito. Faz com qualidade pra ele. Porque ele é teu parceiro. Tá levando pra tu consertar. E isso vai fazer que tu chegue cada dia mais longe. Divulgação é importante. Estudar é importante. Ferramenta é importante. Se você seguir essas 3 dicas. Eu garanto pra você que vai chegar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. No vídeo passado eu falei pra galera. Comentar a 14 lá. Que eu ia mandar um alô. Mas, pra não ficar manjado nesse vídeo. Eu não vou mandar alô pro próximo vídeo. Pra quem ficou até o final. Mas, se você ficou até o final. Comenta aqui o que tu mais gosta no meu canal. O que tu mais gosta no meu conteúdo. E o que tu quer ver aqui. Eu vou ler os comentários de vocês. E vai se transformar em vídeo. Eu tenho certeza. Beleza? Bora pros alôs aí da galera. Do último vídeo. Enquanto você comenta aqui. Por que tu me segue. Por que tu gosta do canal. E o que tu quer ver aqui. Beleza? E como eu prometi. Bora pros alôs da galera que comentou aí. No último vídeo. O Mário Sérgio comentou a 14. Diz que é Santo Antônio. De Jesus na Bahia. O Jefferson comentou só a 14. E não pediu um salve. O Ezequiel comentou. Ah, o 14. Salve jovem. Falando aqui de BH Minas Gerais. Lembrando que eu estou lendo o comentário. De quem comentou o final do vídeo passado. E é inscrito. Se você comentou e não é inscrito. Aí também não ganha salve não. Porque aí você tá aí brincadeira de alguém. Aí vamos ver aqui. O COCELCELULARES comentou a 14 aqui. O Álvaro Juan comentou a 14. Salve. Aí o Beto reparou. A 14. Manda um abraço aí pra nós de Salvador, Bahia. Um abraço aí, meu rei. Tamo junto, tá ligado? Ah, a 14. Se eu não consertar, que se dane. Toma, rapá. A 14. Se eu não consertar, eu me dane. Entendi nada. Mas ele mandou isso aí. A 14. Você, CELCEL, Sabianópolis. Minas Gerais, Sabianópolis. Será que só mora sábio, mano, nessa cidade? O nome da cidade é Sabianópolis. É, eu tô com três dias procurando um botão pra me tornar membro do seu canal e não encontro. E como faço? Que é o meu nome é Elane. E ela acabou de se tornar membro. Inclusive, abraço pra todos os membros. No próximo vídeo, eu vou mandar alô pra todo mundo que é membro do canal, beleza? A 14. Tamo junto, Ed. Vitória do Espírito Santo. É o Rude Valante. Cara, é uns nomes esquisitos. O Edson, como sempre, comentou. Opa, a 14. Abri começando pela gaveta de chip. É isso aí, Edson. Tamo junto, Edson. É foda. A 14. É Oliveira e não Silveira. Ah, é o Diego. Que no vídeo passado, acho que eu devo ter chamado ele de Diego Silveira. Valeu, Diego Silveira. Tamo junto. Comentou a 14 também. O Gustavo comentou. A 14 pediu um salve pra GECEL em Jaguaruna, São Paulo. Forte abraço, Ed. Eu te acompanho desde o começo. Abri minha loja e aprendi muito com os seus vídeos. Obrigado, Gustavo. Tamo junto. Deixa eu ver aqui mais a 14. Ed, manda um salve pra Santa Cruz do Capibaribe, no Pernambuco. Rapaz, Santa Cruz do Capibaribe, eu acho que eu sei onde é. Vende negócio de confecção, roupa, essas coisas. Acho que eu já passei por aí, já. Sou da loja PSCEL Assistec, de Vitória da Conquista, na Bahia. Galera da Bahia, assistindo muito aí, né? O baiano aí. A 14. Salve pra Santa Rita e João Pessoa. Um abraço. Bora, barão, troca o toche. Tamo junto. Ed, manda um alô pra DMCEL Fortaleza. Não comentou a 14. Então, não vou mandar um alô pra DMCEL, não. Tá vendo aí, DMCEL? Então, a 14. Manda um salve aí pra João Dourado, na Bahia. Valeu, João Dourado, João Prateado. Pra todos os João da Bahia aí, um alô. E terminou, galera. Muita gente teve 158 comentários. Muita gente comentou a 14, porém, não são inscritos do canal. Se não são inscritos do canal, é porque não gostam do canal. Se não gostam do canal, eu não mando um salve. Então, é isso aí. Valeu. Até o nosso próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você é membro do canal, próximo vídeo eu vou ler seu nome aí. E vou mandar uma mensagem pra você. Tamo junto. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí